Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A gente começa com informações sobre o trânsito e o clima aqui da capital federal. Ao vivo aqui de Brasília, neste momento faz 27 graus, céu com poucas nuvens e a umidade relativa do ar está em 29%. Não há previsão de chuva para esta segunda-feira. Chega hoje a Roraima uma comissão de técnicos de vários ministérios. A decisão da ida desse grupo e o envio de mais militares para reforçar a segurança foi tomada após o registro de conflitos entre brasileiros e imigrantes venezuelanos na região de Pacaraima. Hoje pela manhã, o presidente Michel Temer teve reunião com os ministros no Palácio do Planalto para discutir o tema. E nós vamos ao vivo conversar com o repórter Pablo Mondin, que tem mais informações sobre esse assunto. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde a todos. Os recentes conflitos em Pacaraima, a principal porta de entrada dos venezuelanos no Brasil, tem preocupado o governo federal. No domingo, o presidente Michel Temer já havia convocado ministros no Palácio da Alvorada para avaliar a situação e determinou o envio de 60 homens da Força Nacional para reforçar a segurança. O efetivo chegou agora à tarde no estado de Roraima. Os conflitos teriam começado quando moradores de Pacaraima teriam atacado barraca e abrigos de imigrantes venezuelanos, inclusive ateando fogo, depois que um comerciante local foi assaltado e espancado supostamente por um grupo de venezuelanos. Nós temos imagem da TV universitária de Roraima feitas no fim de semana e que mostra um pouco dessa situação de conflito e tensão no estado. Cerca de 1.200 venezuelanos cruzaram de volta à fronteira do país com o Brasil com medo de novos ataques. Hoje pela manhã, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Temer e ministros voltaram a discutir o tema. Uma comissão interministerial embarcou para Roraima para avaliar a situação na cidade de Pacaraima e Boa Vista e identificar as medidas que podem ser tomadas pelo governo federal. Após a reunião, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, a general Sérgio Tigoenha, falou sobre as medidas já tomadas pelo governo, como a ampliação de abrigos e aceleração na construção de outros. Vamos ver o que disse o ministro. Nós temos medidas na área social que podem ajudar. O refinamento das questões, por exemplo, de saúde, de vacinação, a eventual ampliação de abrigos, a aceleração da construção de outros abrigos, o estabelecimento de comunicações mais confiáveis e mais efetivas, porque lá tem um problema de internet. Internet, todo o sistema jurídico, judicial, por exemplo, está apoiado em cima de internet. O controle que a Polícia Federal faz das fronteiras, a comunicação. Então, isso precisa chegar na ponta da linha e chegará para que a gente possa fazer. Principalmente, duas coisas têm que ser entendidas. O governo está tomando todas as medidas para que aceleremos o processo de interiorização, ou seja, o processo de transferência daqueles venezuelanos que quiserem para outros estados da União. e todas as medidas visam assegurar a segurança e o bem-estar da população de Roraima. Obviamente, dando o tratamento digno que merece qualquer imigrante ou refugiado, de acordo com a Lei de Imigração Brasileira. O ministro Sérgio Atchigoia também falou sobre as negociações para o início das obras do Linhão de Tucruí, que vai permitir a integração do Estado de Roraima ao Sistema Elétrico Nacional. A construção do chamado Linhão de Tucruí, para resolver o problema, tentar resolver o problema da fragilidade, da insegurança energética que Roraima vive, que depende de energia da Venezuela, que além de intermitente, não tem sido, tem havido muitas interrupções, mas ela, em qualquer momento, no caminho que vai, aquele país pode colapsar e nós temos que resolver o problema. E agora, à tarde, os ministros voltaram a se rodeir com o presidente Michel Temer, aqui no Palácio do Planalto, para continuar a discutir a situação dos venezuelanos e do Estado de Roraima. Eu volto com você, Alessandra. Obrigada, Pablo. Pelas informações, um bom trabalho para você aí no Palácio do Planalto. E tendo novas informações, a gente volta com o Pablo, direto do Palácio do Planalto. Buscar uma sociedade mais igualitária e que respeite as diferenças individuais. Para estimular esse tipo de ação nas escolas, o Ministério da Educação promove o concurso de boas práticas sobre relações étnico-raciais. As inscrições começam no dia 18 de setembro e podem participar projetos desenvolvidos no ensino básico de escolas públicas e privadas e instituições com programas de formação de professores. Tem história nessa mala. Histórias de diversidades, de respeito ao próximo, de entender que cada um é diferente e tem o seu valor e beleza. Uma lição que aqui é ensinada muito cedo. Eu aprendo as diferenças com as pessoas, não conseguem fazer as coisas direito. Eu respeito as diferenças. O amor e o respeito. Quando a mala se abre, a tia Verônica entra em ação. Vou me apresentar para você. Sou João José Raimundo. Sou um pouco diferente. De forma lúdica e contando histórias, ela vai ensinando aos pequenos a perceber que é preciso dividir o espaço com pessoas de características diferentes das suas. Quando começou foi muito difícil. Muitas crianças não queriam levar o boneco porque ele era negro para casa. E hoje eles já levam o boneco e cuidam do boneco como se fosse o verdadeiro amigo deles. A importância do nosso trabalho aqui hoje é essa. É fazer com que as crianças sejam adultos melhores. Para trabalhar temas tão complexos, há quatro anos, a escola desenvolve o projeto com crianças da pré-escola Meu Amigo, Eu Me Importo. Ensinamento que vai além da sala de aula e elevado por toda a vida. Nossa, que projeto maravilhoso. Olha, o que a gente pensava, a gente já passou de outra forma para os nossos filhos. E com isso os pais também foram nos ajudando, né? Construíram a sociedade mais justa, igualitária, diversa e plural. Para isso, projetos como esse, que trabalham com as questões de diversidade de etnias, de raças, desenvolvidos por escolas públicas e privadas da educação básica, serão premiados pelo Ministério da Educação. Muitas vezes o preconceito se dá por conta do desconhecimento, né? Quem são essas pessoas? Quem são esses negros, como eles vivem? Quem são os quilombolas? Quem são os indígenas? Onde estão os indígenas? Quando a gente leva esse conhecimento de quem são essas pessoas, as outras pessoas que não são desses grupos, começam a conhecer e começam a valorizar e a respeitar. O edital com regras do concurso de boas práticas na temática educação para as relações étnico-raciais está no site do Ministério da Educação. E as inscrições devem ser feitas entre os dias 18 de setembro e 2 de outubro, pelo portal do MEC. Mas o maior prêmio mesmo é desenvolver nessas crianças a certeza de que o que importa vai muito além da imagem do outro. É quando não importa, o que importa é o coração. Aposentados e pensionistas em todo o país começam a receber, a partir deste mês, a antecipação da primeira parcela do 13º salário. 30 milhões de aposentados e pensionistas em todo o país começam a receber, a partir de 27 de agosto, a antecipação da primeira parcela do abono anual, conhecido como 13º salário. Nesta fase, o pagamento é de 50% do valor do abono. O depósito da gratificação será realizado na folha mensal de pagamentos do INSS e será pago até 10 de setembro. A antecipação deve injetar aproximadamente R$ 20,6 bilhões na economia durante os meses de agosto e setembro. Não haverá desconto de imposto de renda nesta parcela. O imposto será cobrado em novembro e dezembro, quando for paga a segunda parcela. Para quem passou a receber o benefício depois de janeiro de 2018, o valor do abono será calculado proporcionalmente. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.